Olha, tenho uma grande expectativa porque nós hoje vamos ter aqui convidados de muitos setores diferentes, ao contrário daquilo que é normal nestes eventos, pelo menos aqueles em que eu participo. Estamos muito focados no setor do ICT, vamos ter gente desde a saúde, ao jornalismo, oil and gas, telecomicações, gente de muitos setores. A minha expectativa é que haja uma diversidade de pontos de vista muito grande e é com essa diversidade que a gente vai aprender. Uma troca de ideias interessante entre uma pessoa com muita experiência, que é o professor Paul Collier, e também entre uma audiência com pessoas com uma experiência também muito forte, muito diversificada, pessoas que têm experiência empresarial, algumas governativas. Boa noite a todos, e espero que este seja um dia relaxante, onde podemos interagir algumas views. Nós somos uma espécie muito inusual, incrívelmente pro-social, isso é um talento muito valente. Eu acho que hoje em dia, em situações como esta ou em debates como este, o que faz sentido é nós termos estímulos e pensarmos sobre dinâmicas diferentes e realidades diferentes e por aí fora. Porque nós estamos nestes debates é para mudarmos de opinião. Eu espero aprender muito e o que é que nos reserva ao futuro. Um verdadeiro académico, que é uma pessoa simples, uma pessoa que acredita que há solução para os nossos problemas e que o facto de estarmos a viver várias crises ou em vésperas de várias crises ao mesmo tempo, acabará por ser uma oportunidade para melhorar as coisas. Mais um… Gostei a miss dives, Muito obrigado, diba sei seu dia.